Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Aqui a gente vai tomar uma cortina, né? Pra fazer uma hipnótica as soon as flicks. Não sei ainda como eu vou comprar cortina. Não preciso nada de cortina ainda. Mas eu tô mais ou menos com todos os móveis já na minha cabeça. Aqui eu também tenho que colocar uma mesa redonda de jantar. Essa aqui que vocês estão vendo agora é pra conseguir. Entendeu? Porque eu tô indo pra vocês. Mas então aqui, é... Do lado da sala de TV. Aqui eu tenho que colocar uma mesa redonda. Talvez de vidro. Não sei, acho que é de vidro. Aqui também tá velho. E tipo... E em volta dela as cadeirinhas, aquelas cadeirinhas de detalhes, sabe? Branquinhos. Ah, eu tô muito bem gostando. Eu tô muito bem gostando. Vê que coisa que eu fiz então, tá? A nossa primeira parte aqui é os lustros. Olha aqui, já tem lustros, gente. E... Tá bem surgininha. Mas já tem gosto, então por enquanto vai ficar essas gostros aqui. Mas talvez eu mude, não sei. Eu não decidi. Vamos ver a cozinha. A cozinha já tem os armários tudo planejados, então menos lá eu vou precisar fazer. Mas, olha só. Olha só. O azulejo mais lindo. Ele é um azulejo assim... Ele é meio fosco. Olha que ele azulejo brilhante. E um rajoute branco. Que eu tenho uma porra de azulejo. E grandido, sabe? A primeira coisa que eu olhava na cozinha era esse greitinho aqui. Ninguém parece que entrega o greitinho. Aqui nesse lugar, aqui ó. Eu tô querendo colocar uma geladeira. Por enquanto vai ter a geladeira pra minha sogra. Mas, mais pra frente eu tô querendo comprar aquelas geladeiras de Rita de Nox, sabe? Só falta o dinheiro, querido. Então, a gente vai ter uma geladeira linda. Tô pensando em fazer um balcão aqui. Pra comprar uns... Como chama? Que eu não gostei que saia muito. Mas de um palco, sabe? Então eu queria comprar aqui a geladeira, o balcão. É... Foi bem simples mesmo. Eu acho que a única forma que tá precisando aqui é colocar uma porta de vidro meio fosco, não sei, alguma coisa. Aqui. Falta porque não é tudo possível. Porque aqui ó. É a lavanderia. E é uma lavanderia que se encontrada com a cozinha. E não iria ficar legal que as roupas, calcinha e pendurada que eu avô vim aqui fazer com medo de deixar para de falar em que não. Não, eu vou colocar uma porta aqui em cima. Então eu vou colocar uma porta aqui meio que um vidro assim, meio fosco, sabe? E eu quero colocar calhas. Aqui eu preciso de um lugar colocar calhas. Então vai ser esse lugar aqui. Entre aqui e aqui. Tem um mundo já, tá gente? Porque eu não limpei. E eu já fiz, já sepatiou aqui na água. Já fiz uma alavança aqui. Mas... Então aqui nessa lavanderiazinha. É pequenininha, mas também um janelão para secar a roupa. Então não vai ser problema. Eu tô querendo colocar aqui um armarinho pequenininho de cocavaçoura, produto de fripeza e tal. E ali eu quero colocar a máquina de lava-roupa. Um varalzinho. Não sei aonde que eu vou colocar o varal. Talvez um varalzinho de teto ou... Vamos mostrar aqui o resto da cozinha, né? Porque eu comecei a falar da cozinha também. Aqui a cozinha já tem os móveis planejados. Eu achei ótimo isso. Então eu não vou precisar gastar com os móveis da cozinha. Pelo menos o básico tem aqui. Que é esse balcãozão. Olha o tamanho do balcão. E esse balcão aqui tem... É... É porta de correia. Tem uma prateleira. Nossa, eu achei ótimo esse balcão aqui. Um varalzinho. Nessa porta aqui do perfeito. Tem que colocar o barco aqui. E aqui nesse espacinho aqui. É o espacinho de colocar o fogão. Só que... Quando fica do Mulher de Sony com uma cooktop. Eu vou querer colocar uma cooktop aqui. Então aqui nesse buraco aqui. Eu tô querendo colocar um álcoolzinho de cooktop. Com um cooktop em cima, claro. E aqui tem um lugarzinho e uma tomada pra colocar a coifa. Mas eu tava assistindo aí os tours. Pra um tour de apartamento das colegueiras. E Paul falando que é meio que... É... Indispensável. Inútil. E Deus aqui. Que é só pra beleza. Então como a gente não tem dinheiro. Começando com coifas de beleza. Eu vou deixar pra comprar coifa. Vamos lá pro final. Pra tirar. Sobrando dinheiro. Talvez com alguma coifa. Não sei. O que eu vou fazer aqui nessa parede. Porque... Eu gostei da mão de as umbrejo. Eu posso colocar mais animada aqui. Ou eu posso fazer decoração também. Não sei o que eu vou fazer. É... Olha aqui. Eu vi também isso aqui num tour de bloqueira. Acho que é uma das únicas coisas que tem dentro do apartamento. Isso aqui e a cama que também chegou. Gente, isso aqui é pra colocar o detergente. Pra não precisar ficar aquele baldinho. Aquele vidrinho da IP aqui aparecendo. Olha que coisa incrível. Eu vou fazer um mês e colocar boixinha aqui. Ah, eu adorei. Primeira coisa que eu comprei pra casa. Vou fazer vídeo de confins também. E aqui tem o outro armário. Tem as portas vasculantes. E eu não alcanço. Não sei como é que... Eu achei boicinha. Olha que coisa. Me abrir. Então. Mas enfim. Eu tenho que comprar mais caro. Pra pessoa que tem um mccb em mim. E uma namorada quando tiver aqui. Ele vai fazer uma bocinha de peça. Olha aqui. E eu não sei nem decorar o meu bicho. Nem vivo. Agora. Vamos ver. Pra parte mais imprimidadora. Do apartamento. Ele só falou. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu sempre quis morar no apartamento de varanda. Porque eu acho uma coisa muito gostosa. O que ilumina muito. E o que eu preciso pra gravar os vídeos? Iluminação. Então aqui tem duas varandas nesse apartamento. Tá? Gente, olha aqui. Parece que eu tô na praia. Olhando daí. Na parede. Olha esse escoqueiro. Escoqueiro. Tem uma distância mesmo. Escoqueiro. Tá? Tem um pouco pra gente comer. Meu quarto pede, gente. Então ele vai me assessorar aqui na decoração do meu apartamento de papel. Gente, não escoqueiro não. Tá bom. Mas não pode chegar na porta agora. É muito interessante. Então aqui é a parâmbula, ó. Bem grandona. Bem espaçosa. Pra fazer uma... Um negocinho de troca da manane. De rica. E eu tô pensando... Minhas gatinhas estão vendo a sala de fogo. E eu tô falando... Ai, que coisa linda. E eu vou colocar tela. O cara da tela veio em terça-feira. Pra colocar tela em tudo. Porque, né? Gato... Sai bom aqui, né? Então vamos pro quarto. Tcharam. Tcharam. Deixa eu sair da mesa aqui. É melhor. É isso só. Então vem pra cá pra ele. Então esse aqui é o banheiro social. Acho que se eu entrar aqui eu só não consigo entrar pra tomar, né? Então entra só você. Então tá. Eu entro aqui. Gente, esse aqui é o banheiro social. Olha que gracinha. Ele é bem simplesinho, mas já tá tudo novinho. Ó. Tem uma pedra bonita aqui. Ah. Tô linda. Olha só que lindo. Ó. Eu quero mostrar pra vocês o revestimento do banheiro. Olha que coisa linda, gente. Ai. Eu nunca tinha visto essa pedra aqui. A gente tá bonito. Olha. Ai. Então ele já tem os negocinho em tudo também, ó. Eu tô novinho. Falta só colocar um... Um chuveiro. E esse aqui é o banheiro social, então. Olha. A visão em cima disso. Esse quartinho aqui eu quero fazer de closet. Então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar pra vocês o chão. Olha que chão lindo. Olha que coisa linda. Ai. Eu achei muito de rica. Muito lindo. Maravilhoso. E tudo branquinho também. Aqui eu vou colocar. Vou fazer um close de aqui. Vou colocar. Fletas no sapatês. Dominejado. Que eles estão botando. No papel dos sapatos. Talvez colocar um... Um... Guarda-roupa aberto aqui. É... A penteadeira. Pra gravar os vídeos. O tonel. O tonel do chanel. Vai vir no mercado. Não tiro o tonel do chanel. Vou colocar ela na sala. Tipo. Vai ficar mais legal. Não sei. Não. Vou colocar aqui mesmo. Não vou colocar aqui não. Vou colocar lá. Então vamos conhecer agora. A suíte. Minha com os gatos. Gente. Então essa aqui é a suíte. Ela tem mais uma varanda. E eu achei ela bem espaçosa. Já. Também uma coisa de casal. Agora. Só falta o colchão. Não vou colocar aqui não. Porque esse nome vai doer. E... Eu não sei o que eu vou colocar aqui. Eu tava pensando em colocar um guarda-roupa aqui. Deixar aquele... Aquele quarto lá mais vazio. Tipo. Pra gravar vídeo. Colocar um ará. Para lá. Tenta vezes. E eu acho que eu vou colocar o guarda-roupa aqui. Não sei como fazer a minha vida. Mas enfim. Vem cá. E esse quarto aqui também tem o mesmo laminado. Bonito do chão. Clarinho. É... Tem um banheirinho que é igual ao do banheiro social. Não tem muita diferença. Só o jeito de entrar mesmo. Tem que fazer algumas reforminhas aqui que tá com as coisas quebradas. E a varanda. Essa varandinha aqui é um pouquinho menor do que a outra. Mas gente. Olha que coisa mais chique. Eu vou acordar e olhar aqui na varanda. Ai meu Deus. Ó. Ela é um pouquinho menor. Ela é um pouquinho menor. Mas também cabe coisas aqui. Dá pra colocar sei lá. Um vaso de flor. Uma cadeirinha. Um pouco. Sei lá o que. A caixa de areia dos gatos. E olha que vista mais linda. Ai meu Deus. Eu tô apaixonada nas varandas. Eu fico imaginando os gatinhos aqui. Fico feliz. Gente. Então esse foi o tour pelo meu apartamento vazio. Agora a gente começa o diário de decoração. Porque olha essa espação que eu vou ter pra decorar. Tudo. Meu gentinho. Rosa. E como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Eu vou fazer aquele estilo escandinavo. Eu vou manter tudo bem clarinho. Vou colocar os móveis cinzas, branco. É que vai ser esse top. Cinza, branco, preto e o rosinho lá. E claro. Vai ter uma coisa que a gente só vai chamar. Os cactos. Então acho que é a única cor que vai ter na minha vida. Vai ser o tal do carro que tudo não se inova. E amanhã já tô animado. E as coisas tudo pra cá. Quase que não dá tempo de gravar essa cor. Amanhã chega a minha mudança. E eu vou ver se eu gravo tudo pra vocês. Tipo assim. Um diário de salto enorme. Quero gravar tudo. Quero gravar cada pretinho. Quero fazer um milhão de cantinhos aqui. Pra eu gravar muitos vídeos. Imagina o tanto desse canal. Pra eu não fazer tudo. Tô ficando louca. Pirata. Agora eu vou comprar tudo perto. Ai que gostoso. Então espero que vocês tenham gostado. Quero muito que vocês acompanhem aqui no tour do Diário de Decoração. E... Seis ladadinhos. Pra mim também. Eu vou adorar. Bom? Um beijo. Até o próximo Diário de Decoração. E tchau tchau. Tchau tchau. Tchau.